Oi pessoal, bem-vindo quem tá chegando, vê esse daqui filha, esse daqui não tá, tá verificando conexão. Gabi tá me ajudando, Gabi tem vergonha de falar, né Gabi? Por enquanto a Gabi vai ajeitando aqui o outro Instagram, vou esperar o pessoal ir entrando. Oi, aqui tá ok, eu tô no Instagram Ivanise Dionísio, tô tentando entrar no outro Instagram de probióticos, que é firmaninha oficial. Foi? Tenta mais uma vez. Bom pessoal, bem-vindo. Vou fazer uma live rapidinha hoje, esperar entrar o outro aí eu já falo de uma vez, né? Agora eu acho que vai. Eu acho que ele entrou, Gabi. Eu acho que tinha entrado lá. Aí, deixa assim, né? Entrou? Bom, não entrou. Vamos fazer então só por esse mesmo. Pessoal, então a minha live de hoje, nossa live, né? Vai falar sobre probióticos, tipos de probióticos, porque muita gente tem dúvida, né? E o que é quefiro de leite? O que é quefiro de água? Qual é a diferença de um para o outro, né? Então, eu tô fazendo essa live hoje pra esclarecer que tem muita gente nova que tá entrando, que não conhece ainda os probióticos, tem essas dúvidas, tá? Então, eu gostaria de começar essa live cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer, né, por mais um dia, por mais uma tarde, né, que ele nos concede. Antes de começar essa live rapidinho pra vocês, eu gostaria de deixar um versículo pra nossa meditação pro dia de hoje, que se encontra lá em Provérbios. O capítulo é o 16, o versículo 1, que diz assim, que as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor que dá a última resposta, a palavra final, né? Então, podemos fazer planos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Então, vamos fazer nossos planos e colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, então, como eu já falei, a live é pra vocês conhecerem um pouquinho sobre alguns probióticos, não dá pra colocar todos, eu vou fazer uma live rapidinha hoje e... E também, como conseguir, né? Onde que vocês vão encontrar esses probióticos que eu vou estar apresentando pra vocês? Como eu falei, eu vou apresentar algum deles, existem vários tipos de probióticos, né? Muita gente já me segue, já conhece, muita gente chegando agora não conhece, muita gente só conhece kefir de leite, kefir de água e não conhece os outros, tá? Então, vamos começar pelo carro-chefe dos probióticos, que é o kefir de leite, gente, ó, kefir de leite, não sei se dá pra ver direitinho, pra quem não sabe, olha só que delícia, que maravilha, gente, olha como eles estão bonitos. Pra quem não sabe, kefir de leite são probióticos, né? São bactérias do bem que se alimentam da lactose e do leite e com isso formam um delicioso iorgute. Gente, ele é muito saboroso, porém, não é só isso, eu sempre falo, ele é muito benéfico pra saúde de todos os probióticos. O kefir de leite, ele é o mais completo que existe, tá? Ele tem várias... várias espécies de bactérias formando ele, então ele é completo. de todos, se você me perguntar, aí, Vanessa, o que que você me aconselha? Um kefir de leite ou um infinito? Eu te aconselho ter um kefir de leite e um infinito, né? Eu sempre falo assim pra não enjoar. Por quê? Porque o kefir de leite, ele é o mais completo, tá? O kefir de água também, ele é bem, bem completo, então, de todos os probióticos, eu aconselho bastante os kefirs, tá? Principalmente o de leite. o ônibus passando aqui, o barulhão. Então, é... Tem muita gente que... Olha só, gente, tem essa babinha, essa gosminha aqui, não sei se dá pra vocês ver, ó. Essa babinha aqui, chama kefirã. Muita gente me liga falando, ai, meu, eu perdi meu kefir, tá todo babento, gente. Quanto mais babento o seu kefir tiver, melhor vai ser. Por quê? Porque esse kefirã, ele ajuda a tratar e prevenir o câncer, tá? Então, como eu falei, é um probiótico, né? Ele ajuda muito no processo de aumentar a imunidade. Ele é ótimo pra quem tem problema de insônia, pra quem tem problema de depressão. Ele é ótimo, excelente pra tomar a noite antes de dormir, gente, pra quem tem insônia. Tratamento de asma, aumenta a imunidade, como eu já falei. Regula toda a flora intestinal. Ele é tudo de bom pra saúde. São mais de 70 itens, tá? De benefícios que ele traz pra saúde. Eu tenho vídeos falando a respeito, né? De todos esses benefícios. Tô falando só algum deles, os principais. Que é aumentar a imunidade, regular a flora intestinal, né? Ajudar no problema de ansiedade. Então, só aí já tá ótimo. Mas é muito além disso, tá? Então, vocês que estão chegando agora, quiserem saber mais a respeito. Ó, Ivani, eu quero saber mais a respeito do kefir de leite. Mais do kefir de água. Eu quero saber... Eu quero que você grave uma... Que você faça uma live só falando sobre isso, sobre aquilo. Gente, vão deixando nos comentários. Eu não vou conseguir ler agora, responder agora. Mas, como eu já falei pra alguns, já sabem. Eu sou nova aqui em live, então não tenho muita habilidade. Mas, Deus vai... Vai ajudando, né? Vai preparando. E aí, assim que eu terminar, eu respondo todos vocês. Tá bom? Então, quem tá gostando, vai deixando um coraçãozinho. Quem tá assistindo, quem vai assistir no YouTube, não esquece de deixar aquele like bem caprichado. Compartilhando com seus amigos, tá? Então, gente, esse foi o kefir de leite, né? Que faz o iogurte. Do iogurte você faz o creme cheese, o iogurte grego, o soro, que é o whey protein, que é... Que é excelente pra saúde. Você faz iapute, tá? Tudo de bom. Proteína pura. E aí, gente, eu tenho também o kefir de água. Olha só que coisa linda que é o kefir de água. Kefir de água, eu gosto muito, principalmente pra dias quentes como hoje, porque eu gosto muito de fazer refrigerante e sucos gasificados. Tá? Kefir de água também é um probiótico, uma bactéria do bem. Esse se alimenta do açúcar. Da lactose do açúcar. Pode ser no mascavo ou no demerara. Eu dou preferência pra criar eles no mascavo. Tá? Eles também gostam de caldo de cana. Também é super benéfico pra saúde. Ele aumenta a imunidade. Ele cuida da saúde da mulher de útero, ovários. Ele ajuda no processo de emagrecimento. Tá? Ele também trata ansiedade, depressão, regula toda a flora intestinal, cuida de pele, cabelo. Gente, é completo também. É tudo de bom pra saúde, tá? Todo mundo, eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas lives, que todo mundo tem que ter um probiótico na sua casa, na sua alimentação, na alimentação da família, tá? Inclusive na das crianças também, idosos, crianças, atlético, né? Assim, atlético não, atleta. E quem vai pra academia também dá bastante disposição. É tudo de bom, tá? Então, gente, esse é o kefir de água. E como eu falei, você faz refrigerante, faz suco gaseificado, gente. E água saborizada com ele também, eu adoro fazer. E se você quiser saber a respeito mais um pouquinho dessa água gaseificada, desses sucos, e refrigerante também, eu tenho um vídeo já falando o passo a passo de como que fazer o refrigerante, a partir dele, né? A partir do kefir de água, eu tirei refrigerante aqui de casa, as crianças tomam refrigerante, assim, caseiro, tá? Ah, então eu tenho o vídeo ensinando como que faz, mas se você quiser também uma live só falando disso, é só deixar nos comentários, tá bom? E agora nós vamos pro kombucha, gente, kombucha. Na verdade, o nome dele não é kombucha, o nome dele é scube, tá? Por quê? Kombucha, kombucha, como uns falam kombucha, outros kombucha, kombucha é o líquido, o chá, né? O kombucha é o chá já pronto, já fermentado. Então, mas eu também chamo por kombucha, gente. Então, só pra deixar bem claro, esse é o scube. Esse é o scube que faz a kombucha, gente, tá? É um probiótico, uma bactéria do bem. Esse se alimenta do chá, tá? Chá e açúcar. Esse meu, ele é cultivado no chá verde. Mas você pode cultivar ele no chá preto, no chá branco. Eu acho de todos, no chá verde, o mais saboroso. Opinião minha, tá? Kombucha é uma bebida muito agradável. Tem, esse tem muitos, muitos, muitos benefícios pra saúde, tá bom? Eu também tenho um vídeo falando de todos os benefícios do kombucha pra saúde. Se vocês se identificarem mais com um probiótico, falam, olha, eu quero saber mais sobre esse. Vocês falam, deixam nos comentários, tá? Que eu vou gravar um vídeo separadamente, cada dia, sobre um deles, tá bom? Então, só pra vocês conhecerem, assim, por cima. Porque tem gente que fala assim, olha, já conheço o que é frio de leite e o que é frio de água. Então, existem vários, tá? Vários probióticos. Então, esse kombucha é mais um deles. Que dá um chá maravilhoso, gente. Tudo de bom. Quem experimenta, se apaixona, tá? Aí eu tenho também o orgute infinito. O que é o orgute infinito? Gente, o orgute infinito também é um probiótico que se alimenta da lactose do leite e forma um delicioso orgute, gente. Porém, qual é a diferença dele pro kefir? O kefir é mais completo, como eu já falei. E o infinito, ele não tem grãos, né? Como o nome já diz, ele é infinito. Da própria amostra do orgute, você precisa da primeira amostra, né? Da própria amostra, você faz infinitamente. Por isso que o nome já é infinito, tá? Então, eu vou... Ó, esse que eu tenho aqui é o Soft, gente. Olha só. Ele é de sabor bem... Bem suave, tá? Ele fica um pouquinho mais grosso que esse daqui, tá? A consistência dele é um pouquinho mais cremosa. Eu peguei antes pra poder gravar pra vocês. Assim como esse Soft, todos os outros probióticos, ele aumenta a imunidade, regula a flora intestinal, são super benéficos pra saúde, tá? E saborosos, eu acho que vale a pena você incluir no seu café da manhã, na sua receitinha de lanche saudável, tá bom? Então, é super benéfico pra saúde. Não existe só esse infinito, existem os que eu tenho, os que eu conheço. Soft... Oi, Emanuel. Gente, Emanuel, não deixa. Ó, fala oi, pessoal. Oi, já tá acabando o vídeo, mas vocês... Não esqueçam de apertar o meu botão azul, se eu for vermelho. É, ele tá pedindo pra vocês se inscreverem, deixar aquele joinha, o coração, ajudar a mamãe aí, né, filho? É, é. O sininho tem vermelho azul, tá? Fica só bom que vocês podem apertar. Vocês entenderam o recado dele, né? Agora, deixa a mamãe terminar. Tá. Gente, ele é apaixonado pelos vídeos, pela live, ele é doido pra participar. Uma coisa linda. E, ah, e outra coisa, ele consome todos esses probióticos, tá? Até o kombucha eu não dou muito, né? Mas ele ama probiótico, desde pequenininho, desde a barriga, tá? Então, gente, ah, esse daqui é ótimo pra mulher, pra repor cálcio, sabe? Ele é excelente. Esse daqui, ele é um soft, esse é o infinito soft. Porém, existem muitos iorgutes infinitos. Tem alguns que eu nem conheço, mas os que eu conheço e os que eu tenho são soft, bulgáricos, é, Caspian, Longfill, Fillmoker, tem algum que eu esqueci, será? Tem o Vili, porém o Vili eu não tenho no momento, tá? Mas o Vili também é maravilhoso. E tem um que eu vou apresentar pra vocês agora, que é vegano, gente. Mas o que que é isso? Um iorgute vegano? Isso mesmo. Como eu falei, todos aqueles outros que eu falei pra você e apresentei, esse se alimenta da lactose do leite. Porém, tem muita gente que tem intolerância à lactose. Eu sempre falo que se for uma intolerância leve, pode fazer o uso dos infinitos, até mesmo do kefir. Mas você tem que saber se é leve. Porque se for leve, ele se alimenta da lactose do leite. Então, o que sobra de lactose é pouquinho, mas tem gente que tem muita, então realmente não consegue. Aí o que que vai pedir pra mim? Ah, eu quero um que não tenha lactose. O que que eu sugiro? Eu sugiro um iorgute infinito vegano. Como assim vegano? Esse daqui, ele se alimenta do leite vegetal. Esse daqui, no caso, eu fermentei ele no leite de coco. Eu fermentei ele no leite de coco de garrafinha. Pode ser o leite de coco caseiro. E pode ser qualquer outro leite vegetal. De inhame, gente. Inhame é tudo de bom pra saúde. Eu tenho até um vídeo falando como que faz o leite de inhame. Leite de inhame é bom a gente sempre ter. Tá? Eu recomendo muito ele. Então, gente, ó. Esse é o meu iorgute vegano. Ele é feito no leite de coco. Ele não fica tão firme. Mas ele também é saboroso, tá? E eu também recomendo pra quem tem intolerância à lactose, o kefir de água. Gente, esse kefir de água, você pode fazer ele no leite vegetal. Ou melhor, você pode fazer ele no leite de coco, que fica um iorgute de coco. Fica saboroso também. Já fiz o teste. Eu gosto bastante. Pra quem tem intolerância à lactose, gosta muito de iorgute e deve, né? Fazer o uso de alimentos, assim, saudáveis, né? Gente, aí agora por último. Não menos importante. É o meu queridinho. O que eu amo de paixão é o creme fraiche. Gente, creme fraiche é uma delícia. Ele substitui, ele é muito parecido com o iorgute grego, só que ele é muito mais saboroso. Ele é mil vezes mais saboroso que o iorgute grego. Ele é maravilhoso. E também, então você pode, como ele substitui o grego, você pode fazer ele com frutas, com mel, com gelatina. Aqui a gente come bastante com chia, tá? E aí você pode fazer ele assim. E também, como ele é alimentado da gordura do creme de leite, ele é muito semelhante. Ele lembra muito um creme de leite. Então as receitas que é pra pôr creme de leite, mousse de limão, mousse de maracujá, e até mesmo as que vão no fogo, estrogonofe, né? Tortas de espinafre com... Eu faço com creme fraiche ao invés de fazer com creme cheese. Então eu substituo o iorgute grego, o creme de leite e o creme cheese por esse creme fraiche, gente. E além de tudo, ele é um probiótico benéfico pra saúde, como todos os outros probióticos. Aumenta a imunidade e regula toda a flora intestinal. Aí já é tudo de bom, né, gente? Então... E olha só a cremosidade... Desse creme aqui, gente. Olha... Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Esse fica... Ele é um sabor muito agradável, muito agradável pro paladar de todos, tá? E ele é muito... Ó, ele fica bem... Bem consistente. Ele é maravilhoso, assim. De todos é o que eu mais gosto. E ele é feito... Ele é fermentado no creme de leite, tá? Então ele... Ele... Você faz ele com o creme de leite, ele se alimenta da gordura do creme de leite. É tudo de bom pra saúde, tá? Gente, além de muito saboroso, né? Tira o industrializado de casa, põe mais saúde, põe mais sabor, põe mais economia. Porque a maioria desses, a partir de um, você começa a fazer infinitamente mais, né? Tanto o de água se reproduz bastante, se reproduz bem rápido, tá? O de leite também se reproduz. Então você pega ele um e você tem pra doar pra vizinha, pra tia, enfim, tá? Esse é mais devagar pra se reproduzir, mas ele se reproduz. E assim, vai, né? Vai tendo mais e mais. Os infinitos, como o nome já diz, infinitamente. Você só não esquece de tirar uma porção quando você for consumir. Porque ele é tão gostoso que você pode esquecer. Então eu sempre aconselho, sempre já, a primeira coisa, já tira uma porção pra fazer mais. Porque se acabar essa porção aí, não tem mais. O kombucha, o kombucha também, ele se reproduz. Ele dá um pouquinho mais. Isso daqui demora 21 dias pra te dar mais um. Mas dá, entendeu? Então, além de ser benéfico, né? Além de ser super saudável, super importante pra nossa saúde, essencial, né? Principalmente pra flora intestinal, esses probióticos. Eu falo que é econômico. Acabar saindo bem econômico, gente. E aí você tá se perguntando, Nossa, eu gostei, hein? Eu preciso de um desse. O médico falou pra consumir kefir. O médico falou pra tá consumindo kombucha. Gente, são só alguns dos benefícios deles, tá? Como eu falei, pode pesquisar mais a fundo, né? Inclusive nos meus vídeos do meu canal do YouTube, que chama Ivanise Dionísio, que eu tô aqui no Instagram, mas vai pro YouTube também esse vídeo. Então, pode pesquisar que vocês vão ver os benefícios, tá? Eu falei só alguns pra ficar um vídeo, mas não tão longo, tá? Então, gente, tem médicos hoje, como ele trata várias doenças, ele trata e previne, né? Previne o câncer, previne até o mal de Alzheimer, alguns deles. Então, previne várias doenças e trata várias doenças. Hoje em dia, alguns médicos já estão começando a indicar, né? Antigamente era bem difícil o médico indicar, hoje em dia já tem alguns indicando. E tem muita gente que chega me procurando, falando, Olha, meu médico me indicou pra eu fazer uso do probiótico. Como que eu faço? Gente, é assim. Há dois anos atrás, eu gravei um vídeo falando doação colaborativa. Até hoje vem gente, através desse vídeo, me procurar porque quer fazer uso dos probióticos, quer adquirir. Nessa época, há dois anos atrás, eu fazia doação colaborativa. O que que é isso? É uma troca, né? Eu fazia, vai, eu te dava o kombucha, você me dava um chá, um açúcar. E eu fazia encontros no metrô. Então, eu ia até o metrô entregar, marcava um local. Nessa época, minha mãe estava internada. E quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, minha mãe veio pra casa, pra glória de Deus, né? E... Então, eu não tenho mais, assim, como ficar indo em metrô. Aí, o que que eu fiz? Muita gente me procurando. E eu resolvi manter a troca colaborativa. O que que é troca colaborativa? Eu dou um kombucha, um scuba e você me dá... Eu troco por leite agora, que o bairro mais usa leite. Então, você me dá o leite. Aí, eu marquei um local e uma data específica. Por exemplo, todas as quarta-feiras, eu faço troca no Shopper e Candova. Então, quem é de São Paulo, da região leste, se beneficia, né? Acaba a gente fazendo só troca. Quem é de São Paulo, um pouquinho mais estante, também mando. Eu mando pelo correio pra todo o Brasil. Aliás, eu tô começando a mandar até pra fora, gente. Tá? Quem é de Portugal, aí... Quem tem algum amigo em Portugal. Eu tô começando a mandar pra fora. E... E aí, você... E aí, você pergunta, mas como que você faz? Gente, eu cobro. Pra mandar pra... Pelo correio, eu cobro. Em mãos, é troca colaborativa. Mandando pra fora, eu troco. Tá? Ou melhor, eu cobro. Cobro frete mais gastos. É simbólico. Chega direitinho na sua residência. Vai bem embaladinho. Não vai com manual. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o WhatsApp aqui abaixo. Tá? Se você tiver interesse pra adquirir qualquer um desses probióticos. Eu tenho até a mais dos que eu mostrei aqui. Eu tenho alguns a mais. Tá? Que são infinitos. E... Eu vou mandar pra vocês com todo o carinho do mundo. Tá bom? E... Qualquer dúvida que tiver, é só deixar nos comentários. Assim que puder, eu vou respondendo. Vou tirando as dúvidas. É... Tem muita gente de várias regiões que fala, olha... Eu não consigo aqui. Não... Eu não consigo aqui. Não tem de jeito nenhum. Eu sempre indico, primeiramente, procurar algum vizinho próximo. Alguém que possa te doar. Mas tem muita gente que não tem. Tem muitas regiões que não tem perto. Então, foi o que eu achei pra tá ajudando vocês. Tá enviando pelo correio. E assim, chega... Sim, eu mando pra Brasília. Pra Distrito Federal. Mando pra bastante lugares. Pra Goiânia. Pra Praia. Gente, eu mando pra todo o Brasil. Tá? Então, é só entrar em contato. Pode deixar sua mensagem. Assim que der, eu já vou ler e vou responder. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou me programar pra não tá sumindo. Eu apareço e acabo dando uma sumidinha. Apareço dando uma sumidinha, né? Eu vou me programar pra tá... Pelo menos umas duas vezes por semana. Vim trazer uma live. Fazer uma live pra vocês. Trazendo alguma novidade, né? Alguma dica. Alguma novidade. Tá, gente? Quem quiser conhecer mais a fundo. Cada um probiótico. Infinitos. Infinitos. Tem muitas dúvidas. Eu vejo, né? Já que o infinito desandou. Né? Ah, muita dúvida que vocês têm também. Mas como que vai pelo correio? Gente, eu mando desidratado. Tá? Então, eu mando desidratado. Não vai morrer. Eu mando. Tem todo um processo pra mandar. Tá bom? Pode ficar em paz. Então, quer receber essa maravilha aqui na sua casa? Manda mensagem nesse WhatsApp que eu vou deixar aqui abaixo. Que vai chegar... Assim que der, eu já vou com vocês. Combinado? Bom, gente. Então, por hoje é só. O Senhor Jesus Cristo vem abençoado grandemente a cada lar com a paz. Que é aquela verdadeira paz. Só vem do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar aquela paz, né? Que Deus abençoe grandemente a todos. Beijinho. Até a próxima. Gente, como eu falei pra vocês, eu não sou muito boa de... Não sei como que faz pra parar. Deixa eu ver como que eu faço agora pra desligar aqui. Gente, ó. Não esquece de estar me ajudando, deixando aquele like, deixando o coração, compartilhando com seus amigos, tá? Tem alguém que tá precisando, tá com algum problema de saúde, quer ter mais saúde. Não esquece de mandar pra eles, tanto aqui do Instagram, como do YouTube. Combinado? Bom, pessoal, então, tchauzinho. Deixa eu só ver como que sai. A minha secretária, a Gabriela, vai me ajudar. Gabi, vamos. Vai, Gabi. A Gabi também não sabe. Ao invés de estudar, né, filha? Como que faz pra mexer aqui? Gente, como que faz pra sair daqui? Ahn...